Não, pra fazer uma coisa dessa não, você falta de respeito com a família da pessoa. Que doida. Ficou um caixão quase inteiro aqui. Olha, pra você ver. Dentro da caçamba. Não, tô enterrado. Olha aí. O caixão quase inteiro dentro da caçamba. O caixão nem saiu a parte toda. Coisa dentro da caçamba pra julgar. Olha aí, gente. O caixão quase inteiro. Farta de respeito. Cemitério de Rio Paranaíba. Olha. 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 Olha aí, o caixão. Tchau.